Se você me perguntar se eu tenho uma preferência por cirurgia guiada múltipla ou unitária, eu vou te dar minha opinião sobre isso, tá? Vou te dar minha opinião sobre isso. Então, é o seguinte, quando a gente trabalha com cirurgia, se você perguntar minha preferência com cirurgia guiada, eu acho, acho não, tenho certeza absoluta que a cirurgia guiada, ela tem a maior indicação dela para elementos unitários. A maior indicação de cirurgia guiada é para elementos unitários e entre elementos hígitos. Por que isso? Quem faz implante vai entender isso. Se eu pego um caso múltiplo igual a este, que vocês estão vendo agora, se eu pego esse caso múltiplo igual a esse aí, se vocês observarem, esse caso saiu conforme o planejamento. Gente, vou contar a história desse caso aí. Esse caso, esse caso, eu ajudei a operar, eu não operei esse caso. Eu ajudei no planejamento e na cirurgia. Por quê? Porque esse caso foram dois ex-professores meus que fizeram. Professores que antes não faziam cirurgia guiada, e viram, se viram num caso muito limite, e me chamaram para fazer esse caso junto com eles. Então, a gente pegou toda a documentação e a gente operou isso no meu consultório. Uma cirurgia que eu tenho certeza que você aí que está assistindo faz, ela é extremamente complicada do ponto de vista de limitação cirúrgica. Dá para observar que na imagem superior a gente tem aí o nervo alveolar bem aflorado. E tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico dessa cirurgia, ele foi reduzido, eu não estou brincando. Reduzido muitas vezes. Eu vou falar aqui a questão de tempo dessa cirurgia, mas não quer dizer que vocês precisem, ah, vão se bater a isso, ah, eu vou fazer cirurgia desse jeito, igual ele faz, não. Vocês pensam aí com vocês, quanto tempo vocês levam para fazer uma cirurgia dessa na mão? Óbvio que cirurgia guiada é na mão, tá, gente? Mas pensa com o tempo todo, o tempo que vocês levam para fazer, desde o paciente senta na cadeira, retalho, descolamento, tudo, suturo para segurar, retalho, perfuração, avaliar, paralelismo, se eu estiver esquecendo alguma coisa, alguém fala, avaliar paralelismo e colocar todos os implantes. Componente, captura de prótese. É claro que a questão de captura de prótese é outra história, porque isso também deve tomar tempo, independente de ser guiado ou não. Mas, com a guiada, eu já consigo saber o tamanho dos componentes. A gente entrou nessa cirurgia já sabendo o tamanho do componente. Então, a gente não precisa ficar procurando o tamanho de componente durante a cirurgia. Uma cirurgia dessa, ele levou 25 minutos. Desde o paciente sentou na cadeira, anestesia, colocamos implantes, colocamos componentes. Se a gente pensa em nível de produtividade, é uma produtividade muito alta. Sem contar com diversas características, qualidades, que eu vou falar mais na frente. Então, justamente, eu não quero isso. Eu quero isso. Isso para casos múltiplos. Como eu falei antes, a cirurgia guiada, qual que é a minha preferência? Casos múltiplos ou unitários? Se um caso múltiplo deste, que você está assistindo, se você está vendo agora, você faz, você coloca implanta odontista que está aí. Um caso múltiplo desse, se você erra a angulação de um implante desse, na mão, ou até na guiada, a guiada é difícil, mas você errar o ângulo, porque durante a cirurgia guiada, a gente até, a gente calcula o ângulo que a gente vai entrar. Se você erra um caso desse, na mão, um ângulo de um implante, é simples de corrigir. A gente consegue corrigir esse ângulo de implante com um componente angulado. Agora, vamos parar para pensar num caso unitário, por exemplo, no elemento 21. 21. Extração imediata. Instalação de implante com carga. E você tem os elementos adjacentes, o 22 e o 11. Se você erra a angulação desse dente, se você erra a entrada, se você erra o aproche palatino, ah, gente, cirurgia guiada, a gente não tem aproche palatino. Tá? A gente não tem aproche palatino em cirurgia guiada. Por quê? Porque o guia já me dá posição. Então, para que eu preciso fazer para o aproche palatino? Então, eu não preciso. Então, se eu erra a angulação em dente anterior, no caso, sem ser guiado, se você errar o ângulo de entrada, você vai errar o ângulo de saída. Então, como é que eu corrijo um dente unitário? É muito mais difícil a gente corrigir proteticamente um dente unitário, conforme essas imagens. Aqui foi errada, errada toda, sem exceção. Todas as imagens erradas, todos os aproches errados. Então, se eu tenho esse, da cirurgia guiada, ela é indicada principalmente nesses casos, para a gente não errar a entrada do implante, a angulação de entrada. E, com isso, a gente acerta a nossa prótese. E o protético te adora. Te adora. Tá? Vou voltar. Por isso que a minha maior indicação é de cirurgia sobre dentes unitários. O que eu mais faço no consultório? Mesmo aquele caso que eu sei que vai ser simples, que eu posso resolver ali, muitas vezes, no dia, depois da consulta. Eu paro, planejo, mando para o Planning Center. A dica que eu dou é pego o seu caso e mando para o Planning Center. Então, fica muito mais fácil a gente enviar todos os casos para o nosso Planning Center e depois operar. É bem mais fácil.